Ora boas pessoal, mais um videozinho e hoje estou aqui para vos mostrar mais uma tonagem pessoal. Ora já estamos aqui no GTA, vamos já aqui para o segundo andar. Como vocês sabem pessoal, temos aqui um novo desportivo. Não ia esquecer o nome deste carro, não ia esquecer a pronunciar o nome deste carro pessoal. E se não entrasse, vocês ouviram bem este ronco pessoal. Oh, que coisa linda. Bom pessoal, não se admiram de eu já não ter as coisas aqui a aparecer como novo. Porque já é a terceira vez que é grato deste vídeo pessoal. Por isso vamos lá, blindagem. 100% já, freio de corrida, para-choques o dia inteiro. Ora temos aqui estes. Mais ou menos já sei o que é que quero. Este não é fixe, mas não, não é aquele. Como vocês verem, temos aqui estes todos e vou escolher aqui. Este. Este. O traseiro. Ainda não me sabia qual é que é a diferença de um para o outro, mas ok. Este não é fixe. Ele curte, mas é deste. Onde é que ele está? De este. Ora, o chassi para lá, mas vamos começar pelos últimos. Isto assim é branco até gosto. Não sei nem essa. Que eu gosto de ver o carro assim. Mas vamos deixá-lo assim. Liso. Lisinho. Motor. Nível 4. Escapamento. Estes. Estes. Não faz bruto não. Estes. Olha para isto. Então. Este aqui também na escala. Interiores. Painel. Este aqui é muito bonito. Fica assim brilhante. Estes. Não. Isto aqui parece quase uma carpete. Mas vai. Vai este com mostrador. Este. É né. É isso. Porta. Segunda porta. Os bancos. Vamos começar do fim. Se calhar agora vamos ter esta. Não. Este. Isto é fixe. Volante. Já sabem pessoal. Não tem muito por onde escolher. Por isso. Vai mesmo este. Cor das luzes. Azulinho. Ultra. Isso. Calhão. Linda. Luzes. Xenon. Kit. Frente. Lá de trás. Mais. Azul elétrico. Aqui já tinha aqui uma ideia pessoal. Já sei exatamente quem é que era. Aqui este nem esquece de nota. E tristeza. Qual é que era o outro que eu estava a fazer à bocada? Ah. Era bem este que era da lista preta. É este pessoal. Olhem para isto. Lindo. Que lindo. Agora placa. Vai ser a preta. Sempre. Vocês já sabem. Cor principal. Vou pôr um. Um tálico. E vai ser. Um zolinho. Galáxia. Está aqui. A cor secundária. Metálico. Onde é que está a mudar a cor secundária? Não percebo onde é que muda a cor secundária. Ah. É aqui. Agora é que percebi onde é que a cor secundária está a mudar. Por um cor de rosinha. Só para. Para dar um toquezinho. O interior. Um. 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 azul. Ultra. Está aqui. Está fixe. Está fixe. Mas agora já não gosto de. Oi. Está aqui. Já não gosto de cor secundária. Tem que mudar para. Aqui. Azul. Azul. Galáxia. Azulinho. Galáxia. Fica fixe. Mais. Não. Saias. Saias. Isso só tem aqui uma que eu amagrada pessoal. Vocês de certeza vão gostar. Olhem para isto. Ca fica meio bem gostadinho. Ah xeo pessoal. Spoiler. Para mim também é só um. Aqui. Bacana. E é logo o último. Onde é que ele está. Tão... Tão... Aqui. Lindo. Suspensão. Tudo cá para baixo. olhem só pessoal, o carro está rebaixadíssimo, transmissão da corrida, turbo, claro, sempre, rodas, tipo de rodas de luxo, original sim, e vai ser este, com uma corzinha, onde é sempre, vocês sabem como é que é, melhoria, não podia faltar, eu vou pôr uma fumaçazinha azul, não é hábito mas, vai ser, janelas fumadas, acho que está tudo pessoal, acho que sim, tem nem ontem, está tudo, vamos dar uma voltinha com ele aqui no térreo, bora lá, sei que isto começa a ver se ela é bom de conduzir ou não, canhão, estou a ver, em aceleração, pronto, é um desportivo, não, agora não me vê a cabeça, é o quê? é desportivo sim, pronto, é desportivo, não vai ter aquela velocidade como tem um T20, não é, mas sim, está fixe, está fixe, agora tem que ver é nas curvas, nas curvas é que eu tenho que ver se dá bem as curvas ou não, hum, nada, é muito rijo pessoal, é que eu tenho que ver se dá bem as curvas ou não, sem curvas não vai, está muito rijo, não está que me vou aqui mesmo, só que até para aí, basicamente como costumas, é para encher choreços, é mesmo isso, é mesmo para testar o carro, é mesmo para testar o carro, até que gosto, acho que o carro está fixe, isso, acaba-lhe para as aves? Está fixo o carro Está bacana Mas bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu like Para apoiar o canal E se possível compartilha o canal É tudo e fui E se inscreva no canal